Tudo bom, pessoal? Fim de tarde aqui, vocês podem ver, está super claro. Mesmo estando claro, já está tarde aqui, são 7 horas da noite. Agora está escurecendo bem mais tarde. Mas vamos lá, quero contar uma história aqui para vocês. Há três anos atrás, eu fiz um processo de visto E2 por uma família. Essa família se mudou, eles vieram para o Colorado, estão morando ali em Denver. No projeto, eles queriam uma coisa diferente. E é isso que eu quero dividir aqui com vocês. Eles queriam fazer uma coisa diferente, uma coisa que fugisse daquilo que eles já faziam antigamente, faziam anteriormente. Eles tinham uma distribuidora de produtos de limpeza no Brasil. Na época que eu morava no Brasil, eu lembro que tinha, não sei se ainda é assim hoje, mas pelo menos na época que eu morava, era comum a gente, em vez de comprar o detergente no supermercado ou comprar o sabão no supermercado, você era numa loja específica, ali tinha vassoura, tinha produto de limpeza, você comprava por galão, você não comprava por coisinha pequena. Meus pais faziam muito isso, porque o valor é menor, você acaba comprando produtos que muitas vezes acabam até sendo melhores do que esses industrializados. o valor, o preço acaba sendo melhor também. Então eles tinham essas lojas de limpeza, de venda, distribuição de produtos de limpeza. Deixa eu passar o Harley aqui do lado, eu acho que vocês até viram ele passando aqui. Aqui não é obrigado usar capacete, vocês devem ter visto. Eu particularmente sou contra isso, eu acho que tem que usar capacete sim, até por questão de consciência, mas enfim, aqui não é proibido andar sem capacete, capacete, mas a gente pode até gravar um vídeo falando sobre isso. Em alguns estados isso é permitido, é proibido andar sem. Mas vamos lá, vamos voltar. E aí o que aconteceu? Esse meu cliente queria abrir algo diferente, eu fiquei pensando bastante, nós quebramos demais a cabeça tentando achar alguma coisa diferente, legal para ele. Um dia eu estava passando em downtown Houston, um pouco mais para trás de onde eu estou agora aqui, e eu vi uma pessoa lavando uma ponte com aqueles, aquelas VAP, aquelas máquinas de pressão. Falei, caramba, você fazer um trabalho desse deve ser super legal, porque se você pegar um contrato com um poder público, é muito interessante. Aí eu comentei com eles, e a gente ainda não tinha decidido qual seria o business deles. Quando eu falei isso, ele teve uma série de ideias, eu acabei tendo outras ideias depois, a gente somou tudo isso, e vamos montar uma empresa de pressure washing, de lavar com um VAP, né? Então você tem aqui condomínios que obrigam as pessoas a fazerem essa lavagem pelo menos uma vez a cada dois meses, porque senão fica aquele musgo em cima, aquele verde assim em cima, ou fica preto, dependendo do... se bate muito sol, bate muita chuva, você tem ali aquela sujeira em cima da calçada, então muitos condomínios aqui obrigam as pessoas a lavarem ali. Alguns lavam eles mesmos, eu mesmo na minha casa, eu mesmo lavo, porque eu acho que é legal, até no final de semana eu brinco com o Rafa, e eu lavo um pedaço, você lava o outro, e depois eu ainda enfio sabão no Rafa lá. Então acaba virando brincadeira, mas para algumas pessoas acaba sendo um problema isso, principalmente se as casas são maiores, principalmente se essas casas não batem tanto sol, tem que lavar as paredes também externas da casa, porque às vezes acaba mofando ali, porque não bate sol. Então é um trabalho que tem uma demanda legal aqui. E muita gente lava tapete, principalmente esses tapetes mais caros, esses tapetes persas e tudo mais, eu nem sabia dessa demanda, foi esse meu cliente que trouxe para mim isso daí, ele acaba tendo muito trabalho de lavagem de tapete persa. Mas o que eu quero contar aqui para vocês, que eu acho que esse foi um ponto super legal, e como eu lembrei desse caso agora, que eu estava passando e vi uma plaquinha dessas, eu quero deixar uma dica aqui para vocês. Quando eu fui protocolar esse processo, eu estava andando por Houston, e aqui vocês passam por muitas ruas, às vezes rodovias, às vezes avenidas, às vezes parques, e você vê muitas placas escrito ali, adopt a highway, adote uma highway, ou adote uma praça, ou adote uma rua, ou adote um quarteirão, uma coisa nesse sentido. E é comum as prefeituras fazerem uma permuta ali, você adota, e aí ela permite que você coloque uma plaquinha bem singela mesmo, mas ela permite que você coloque ali uma plaquinha singela, às vezes ela concede para você algum tipo de material, e você entra com a mão de obra, depende da prefeitura, depende do lugar, depende da negociação que você fizer e tudo mais. Quando eu comentei isso com o meu cliente, ele falou, poxa, no condomínio onde eu vou morar, lá em Denver, eu já vi essa plaquinha, eu vou entrar em contato. E aí o que ele fez? Olha que sacada foi super legal isso no processo dele. Ele entrou em contato com a prefeitura, fez a parceria com a prefeitura, de ele fazer a manutenção daquele jardim, era um jardim pequeno, não era grande, devia ter duas quadras, e era só a faixa interna da rua. Tinha uma rua, uma que vai, duas que vão e duas que vêm. Ali no meio tinha um canteiro, eram duas quadras de canteiro, eram dois canteiros, que pegavam uma quadra inteira. Super simples de manutenção, ele ia gastar ali, sei lá, 100 dólares por mês pra alguém cortar aquela grama ali, e pra ele lavar com as canaletas ali, ele mesmo lavaria com as pressure washing dele, então tudo bem, tá tudo certo, pra ele seria um custo super baixo, mas na hora que a gente juntou esse contrato de adoção aí desses canteiros, no processo de E2, na entrevista dele, foi uma coisa super bacana, porque o agente elogiou demais isso, tá, e quase perguntou nada sobre o processo. Ele perguntou meia dúzia de coisas relacionadas ao processo, e depois ele foi falar sobre essa questão da parceria que esse meu cliente tinha feito com o poder público de adotar aquelas duas, aqueles dois canteiros centrais, que ele gostou bastante, achou muito legal. Então fica aqui a dica pra vocês, primeiro, esse negócio de lavagem com máquina de pressão, ele é muito legal, tá, eu não tinha, eu não via isso até acontecer esse caso, faz uns três anos, passei a conhecer melhor sobre isso, depois nós fizemos um outro processo pra essa mesma família, só que pro irmão dele, ele foi pra Oregon, foi pra Oregon, e logo depois veio um amigo dele querendo montar a mesma coisa no Wyoming, não sei como alguém vai morar naquele lugar, que ali é um fim de mundo, mas montamos um mesmo business pra eles lá no mesmo processo dia 2. Super bacana, super legal, tem uma rentabilidade super legal, vou tentar achar um vídeo que eu assisti há um tempo atrás, falando sobre isso, sobre lucros, ganho, custo pra montar uma empresa dessa, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, se eu achar, se eu não deixar é porque eu não achei, mas eu vou tentar achar pra vocês um vídeo que eu assisti, foi muito legal, onde a pessoa fazia uma análise desse tipo de negócio, custo e rentabilidade, nesse vídeo vocês vão ver que os entrevistados ali, que são donos desse tipo de negócio, falam que tinha dias que eles tiravam mil dólares em um dia, tinha dias que eles tiravam dois mil dólares em um dia, mas que não tinha dias em que eles tiravam menos de seiscentos dólares, lógico que isso aí a gente está falando numa empresa onde você está tendo a arrecadação total, você tem que pagar funcionário, tem que pagar imposto, tem que pagar uma série de coisas, mas quando você fala isso num âmbito de E2 e numa empresa, numa estrutura de E2, esse número passa a ser muito legal, muito interessante mesmo, tá bom? E se você souber fazer as parcerias públicas que são muito legais, eu acho que acaba sendo cerejinha de bolo pra esse tipo de processo, fica bem legal, tá bom? Espero que tenham gostado das dicas, deixe aqui algum comentário que você acha que seja relevante sobre esse assunto e eu vou tentar trazer pra vocês na semana que vem um outro negócio de um outro cliente meu, onde nós fizemos um processo pra ele, depois pro filho e pra filha, nós fizemos um E2 pro filho e pra filha, juntos, dois E2 num mesmo processo e na sequência nós fizemos um outro processo de EB3 com essa empresa primeira chamando esse EB3. Foi um caso super legal, super bacana que eu quero contar pra vocês, quatro famílias vieram dentro de uma mesma estrutura, muito top. Grande abraço a vocês, fiquem com Deus, obrigado.